Clínica de Psicologia oferece desconto de 40% aos corretores de imóveis. O autoconhecimento é um ponto essencial para saber onde você quer ir. A MES Psicologia começou a sua trajetória clínica em 2015. Ela surgiu do sonho de Marilice Zanato em estar com pessoas e lidar com questões tão particulares do universo de cada um. A psicóloga é formada pela Mackenzie e tem uma experiência de 10 anos na área de Psicologia Organizacional. Há 3 anos, a profissional se dedica na área de Psicanálise e Constelação Familiar, atendendo principalmente adultos e adolescentes. Marilice também faz orientação de carreira, elaboração de currículos e preparo para entrevistas de emprego. O desconto oferecido aos corretores de imóveis e seus dependentes é de 40% sobre o valor dos serviços de psicoterapia individual e constelação familiar individual por meio de bonecos. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescsp.gov.br barra corretor barra convênios e entre na categoria Saúde. A clínica está localizada na Rua Ana Bem-Vinda de Andrade, nº 51, em Santana. Para mais informações sobre outros endereços de atendimento e demais dúvidas, acesse ao site mespsicologia.com.br ou pelo telefone 11 9-6989-0331. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.